Alunas, Lara Sofia Bevedo Matos, da Escola Conceição de Maria Primeiro Gaspar e Kendria Bruniele Costa Aires, do Jardim de Infância, Professora Valice Silva Barros. Eu convido à banda, com o Caderno Maria Valentina Santana dos Santos, e na final do meu Lielo Santos, de Manu da Santana, aluna do Péu da Clécia do Alcântico, vem a fundo da banda, vem a filmar com o Corte, e, como em quando, a nossa bandeira violenta. Nós vamos ao Corteão, trazer o comemorativo de todos os amigos da nossa cidade. A Brava Maria Valentina, peste o agul do nosso lado. A Brava Maria Valentina, peste o agul do nosso lado. A Brava Maria Valentina, peste o agul do nosso lado.